É o programa Fala Cidade. Hoje em especial estamos aqui na Escola Estadual Raul Soares, na sala da diretoria, na sala do diretor Salomão, que nos convidou para conhecer uma jovem de 17 anos. Ela nasceu na cidade de Astofo Dutra, uma portuense que está em Ubar há cerca de dois anos. Há um ano e meio, faz parte da Escola Estadual. E, para a satisfação, orgulho e alegria de todos, de sua família, da família da Escola Estadual Raul Soares, ela acaba de lançar este livro, Virando Amor, a escritora Isadora Ferreira. E é com ela que nós vamos conversar agora. Isadora, conta um pouquinho para a gente desse livro, esse livro que está recém-lançado na cidade, pouco tempo lançado, e já se torna um grande comentário, um grande tititi nas redes sociais, na sua escola, na sua cidade, no estado e até em outros estados, que vem conhecendo um pouquinho do Virando Amor. Então, eu comecei a escrever esse livro há dois anos, quando eu tinha mudado de Astofo Dutra para Ubar. A história é da Priscila, de 16 anos, que enfrenta algo que a maioria dos adolescentes passam e ainda passarão, que é se adaptar em outra cidade, em outra escola. E nisso, ela enfrenta um namoro à distância e faz novas amizades em outro lugar, a questão de adaptação em outra escola, o que é algo bem complicado para essa cidade. E a inspiração? De onde veio a inspiração? Você se inspirou em alguma outra escritora ou algum outro escritor para poder estar escrevendo esse livro? Eu sempre li muito romance. Eu lia Paulo Pimenta, Isabela Freitas, Bruno Vieira, e elas foram as minhas maiores referências para eu começar a escrever esse livro. O livro está sendo lançado pela editora Novo Século, não é isso? No selo Talentos da Literatura Brasileira. Como é que é esse selo? Como é que funciona? Então, todo escritor iniciante que vai publicar o livro pela editora Novo Século, no primeiro livro eles colocam um selo, e esse selo Talentos da Literatura Brasileira, que é onde o meu livro está sendo publicado. Se vem de todas as tiragens do livro, esgota, aí sim o livro passa a ser oficialmente da editora Novo Século. Agora me diga, como é que você conseguiu chegar até a editora Novo Século? De que maneira é que eles te descobriram, ou você descobriu o Novo Século? Você fez uma pesquisa, tentou levar o seu projeto até essa editora? Como é que foi? Você teve apoio? Conta um pouquinho para a gente. Eu tinha feito uma lista das principais editoras que eu queria, e uma delas era Novo Século, Tentei a Gutenberg também, Arqueiro, a Novo Conceito, elas estavam fechadas. A Novo Século estavam abertas para recebimentos de manuscritos. Aí foi que eu preenchi um formulário pelo site mesmo da editora, e em seguida eles avaliaram o formulário e pediram o arquivo do livro. Em umas semanas eles leram o meu livro todo e aprovaram. Isadora Ferreira é estudante do segundo ano da Escola Estadual Raul Soares. O diretor da escola, o senhor Salomão, nos informou também da ajuda que ele e outros da escola tentaram ao máximo te dar no sentido de angariar fundos, adquirir fundos para a realização, para a confecção deste livro. E isso tornou-se um pouco difícil, já que tanto o poder público, tanto a cidade, enfim, não dispuseram de recursos para poder lançar o livro. O livro hoje está saindo com quantos exemplares? Foram feitos no total 1.500. 500 eu posso revender e colocar onde eu quiser. E o resto, o restante dos mil, vão para as principais livrarias de todo o Brasil. Ok. O livro é vendido por apenas? R$ 29,90. Na cidade de Ubar, onde está sendo feita essa gravação, em Ubar, especialmente, onde que encontra esse livro? Por enquanto, somente na Livraria Expósito. Mas já tem também para vender no site da Livraria Cultura, Cia dos Livros e Amazon. Ou seja, quem entrar no Google, quem entrar no site da própria editora Novo Século, é só entrar no site e adquirir o livro. Pode se comprar também pelo site, você que nos assiste também em outros lugares, em outros estados, pode também adquirir esse livro. Eu recomendo, é um excelente livro e eu tenho certeza que você vai gostar. Como ela disse muito bem, você se inspirou em vários escritores. Para chegar a essa história, é um livro que conta a história de uma menina, de uma menina que encontrou uma certa dificuldade em fazer amizade. Seria isso? Ela, a mudança foi inesperada e com isso ela teve que se adaptar a outro lugar muito rápido e longe da morada e dos amigos dela. Isso foi o que ela teve que enfrentar. Tá. Você hoje está em Ubar já há dois anos e está no segundo ano aqui na Escola Raul Soares. O que você pretende fazer? Pretende-se em carreira como escritora? O que você pretende se formar em quê? Eu pretendo continuar escrevendo, mas fazer faculdade de artes visuais na área de cinema. Ser roteirista, diretora, cursando esses meios. E a família nesse caso? A família é muito importante. Os seus pais te dão total apoio? Como é que é a família em si? A minha família toda me apoia muito e eu vejo que eles ficaram tão orgulhosos pelo livro ter lançado e isso me incentiva. Eu fiquei feliz por eles. Olha, o diretor da escola aqui, Estadual Raul Soares, o senhor Salomão, deixou bem claro também que a Isadora está sendo uma referência na escola. De certa forma, ele disse também o seguinte, nós estamos até usando a Isadora no bom sentido, ela que está sendo uma referência na escola. E quem sabe aí outros alunos podem também seguir a carreira, seguir também o espaço da Isadora e quem sabe também lançar um livro ou de repente uma outra coisa também, focando um pouco no trabalho, no empenho dessa jovem de 17 anos. O lançamento do livro está previsto para acontecer no próximo mês, aqui mesmo na Escola Estadual Raul Soares, onde será reinaugurado uma biblioteca que está sendo toda ela trabalhada, o diretor nos garantiu que é questão de mais umas 3, 4 semanas, a biblioteca será toda ela reformada para que possa fazer oficialmente aqui na escola esse lançamento do livro Virando Amor. Bacana esse apoio da escola, não é Isadora? Sim, é importante a escola apoiar, incentiva tanto a continuar escrevendo e tantos alunos começarem até mesmo a ler o que é importante. Então o livro oficialmente, ele não foi lançado oficialmente nacional, né? O primeiro lançamento será em Ubar, provavelmente aqui na escola. O primeiro lançamento vai ter um aqui também na escola e também na Livraria Corujinha, só que ainda não há data definida. A Livraria Corujinha também vai estar adquirindo brevemente o seu livro, né? E lá você vai estar lançando o livro e nesse dia, creio eu, vai ter um dia, uma noite de autógrafo, seria assim? Isso, é uma sessão de autógrafo, uma noite de autógrafo, que eu vou estar na Livraria Corujinha autografando todos os livros. Data ainda para ser marcada? Isso, ainda não tem data definida. Ok, bom, é a nossa querida Isadora Ferreira falando aqui no Fala Cidade. Doutora, a gente só tem que desejar muito êxito, muito sucesso, muita luz no seu caminho e que você siga assim, siga em frente e que os seus passos são cada vez maiores e alcançando aí os seus objetivos. Obrigada. Eu sou Vicente Mota. As imagens, Sabrina Silva para o Fala Cidade, aqui, ao vivo. Obrigada. 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 Obrigada.